Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Tô com um brinquedinho aqui pra gravar aqui, mostrar pra vocês Uma aquisição que eu fiz aqui, e cara, eu venho buscando esse capacete há um tempo, né? Esse bicho aqui é um LS2 Valiant, desculpa aí pela qualidade da ilaminação Porque tá bem de noite aqui agora, tá bem tarde E... tá meio precário, tá? Mas vamos lá, eu comprei esse capacete aqui nos Estados Unidos Eu tô aqui nos Estados Unidos agora, tô gravando esse vídeo aqui em maio de 2022, né? E esse modelo é o Valiant 1, tá? É o primeiro modelo lançado, tá? E tem também o Valiant 2 Eu não tô mais com a caixa dele, eu já joguei a caixa fora, né? Mas junto com o capacete vem a caixinha dele, a sacolinha dele, né? Ele vem com essa espécie aqui de... Uma bolsinha com aqui dentro, tem uma espécie de um travesseirozinho inflável, né? Sabe aqueles travesseiros de pescoço que a galera usa pra... Deixa eu tirar aqui pra vocês aí, pra vocês entenderem melhor, né? Aquela parada que a galera põe no pescoço quando vai viajar de avião Vocês estão ligados? Aqui, ó Aqui, ó Uma espécie de almofadazinha de pescoço, tá vendo aí, né? Olha lá, ó Aí você infla ela pra você utilizar e... Servir de conforto aqui, né? Então ela vem com esse bichinho, tá? Ela vem também dentro da caixa, esse pinozinho aqui Esse pino serve pra tirar a viseira Bem no canto tem esse orifíciozinho aqui, olha lá Esse buraquinho aí, né? Vocês podem ver pela imagem aí Na ponta dele aqui, tem um pininho, tem uma pontinha, ó Que você enfia ali pra tirar ele, né? Se perder também, eu acho que não faz muita diferença não Qualquer palitinho vocês devem conseguir sacar que é troço E pra mim a cereja do bolo que vem na caixa é isso aqui, velho Pra você ver que massa Ele já vem com um pinlock O original, né? Um pinlock da marca, que massa, ó Urban Commuter Valiant FF399 Galera Eu tenho outros capacetes E já tive capacetes caros E já tive capacetes baratos, tá? Já tive vários capacetes Tanto Com esse modo de escamoteável Quanto capacete fechado, tá? E qual é a conclusão que eu tive de capacete? E por que que eu comprei esse capacete? Eu vou explicar primeiro o motivo E depois eu vou começar a explicar Um pouco dele pra vocês aqui Pra vocês entenderem melhor, tá? Vamos lá Capacetes caros Camoteável Todos eles Todos 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 Que eu já usei Que eu já testei Que amigos me contaram Todos eles Dão barulho De vento Todos Todos Todos, todos, tá? Se o seu não dá Você ganhou na loteria Mas todos eles Dão barulho de vento Tá bom? Então independente De você comprar aí Um Um Helt De 400 reais E você comprou um X11 De 600 reais Você comprou um LS2 De 1.200 Um LS2 De 3.000 Ou você comprar Sei lá Qualquer outra coisa Se ele for escamoteável Se ele abrir Fechar Ele vai Dar barulho Beleza? Às vezes a qualidade Da forração muda A qualidade da viseira muda A qualidade do sistema De refrigeração muda Né? Enfim Uma série de coisas Pode mudar Mas barulho Se ele for escamoteável Ele vai fazer Barulho de vento Beleza? Agora Se você Investiu pesado Caro Num capacete selado Que levanta Só a viseira Né? Num capacete Que não é escamoteável Aí quando você investe Num carro A questão do barulho A questão da aerodinâmica Aqui Pros seus ouvidos Muda, tá? Aí vale a pena Você investir Num LS2 Bom Você investir Num Shark Num Bell Né? Numa coisa Mais premium Porque quando você Compra um capacete Que não é escamoteável Barato Já aconteceu De eu comprar Capacete Que quando eu atingia Que quando eu atingia Mais de 150 km por hora A viseira Começa a querer levantar A viseira Começa a querer abrir Né? E ficava aquele barulhão De vento Pá Dentro do capacete Cara É horrível Então é o seguinte O cara que é espideiro O cara que anda Em alta velocidade Um capacete De qualidade Completamente fechado Que não é escamoteável Faz total diferença Na questão do barulho Tá? Não tô falando de conforto De forma geral Tô falando só de barulho Agora Se você tem um capacete Escamoteável Esquece Você não vai achar Um que é silencioso Igual um fechado Beleza? Agora O escamoteável Geralmente Quem usa escamoteável É quem usa treio Quem usa custom Né? Que são caras Que não atingem Assim 300 km por hora São caras Que estão mais preocupados Com conforto E praticidade Do que com performance Tá? A moral é essa Os espideiro aí Porque os caras Que é meter o louco mesmo Andar acima de 200 Aí você tem que ter um capacete Que corta o vento Geral Tá? Agora as galera Das treio aí A galera das custom Né? Que é o meu caso A vida inteira eu tive custom E treio Não tem BO E aí beleza Por que que eu comprei Esse capacete Mostrado? Deixa eu mostrar pra vocês Ó Porque o capacete Escamoteável Quando você levanta E ele fica nessa posição Aqui ó Além dele ficar pesando Pra frente Essa parte aqui Fica fazendo ele cair Né? Então você põe ele na cabeça Ele fica querendo cair Pra frente assim Ele fica pesado É... Incomoda E quando você quer andar Em velocidade mais alta O vento fica batendo aqui Levando né? Fica levando o capacete Pra trás Então qual que é o massa Desse capacete? Velho ó É isso aqui ó A queixeira dele Vem pra trás Então se você quiser usar ele Andando na rodovia A 100 km por hora 120 km por hora Com ele aberto Você vai andar Porque a aerodinâmica dele Vai ser de um capacete Sem essa queixeira aqui Pra ficar segurando o vento E se você tiver andando Em velocidade baixa Você parou num pedágio Abriu pra parar Ou você chegou num centro urbano Tá aquele calor Você quer abrir um tempinho Ali pra tomar um vento Ele não vai ficar pesando Pra frente Porque ele equilibra o peso Porque a queixeira Vem aqui pra trás né? E da mesma forma Você continua tendo A função viseira aqui ó Funcionando de boa Você sobe E desce a viseira Do mesmo jeito Além da Da viseira É De proteção pro olho Aqui né? Que é uma Uma viseira Solar né? Com insulation né? Já pra Contra raios ultravioletas Aí sim hein? Então moçada A grande diferença é essa Agora se você quiser Um abertão de tudo É ó Viseira Cristal levantada Viseira fumê Levantada né? Sem BO nenhum aqui ó Ele tem Deixa eu tentar mostrar Pra vocês aqui ó Ele tem esse benefício aqui ó Que ele tem uma abertura Lateral aqui ó Pra você que quer Andar de óculos Tá galera? Você não vai ficar Com aquele trem do óculos Ficar pressionando A sua cabeça não ó Tá vendo aí né? Então deixa eu tentar Focar essa bagaça Pra nós aqui Então você tem esse benefício De querer De poder usar óculos Tá? Com ele Se você quiser usar ele aberto Entendeu? E tudo livre Tá? É um capacete Que foi projetado Pra quem usa Comunicador né? Então ele já tem Essa área lateral aqui Aguardando O lugar de você Fixar o comunicador Tá? Ele já tem o espaço Interno aqui ó Ah vai ser um pouco Difícil de eu mostrar Pra vocês cara Porque eu tô com Uma mão só Né? E a luz não tá legal Mas olha lá ó A área reservada ali Pros fones do comunicador Ali na lateral Tá vendo? Inclusive ele tem Uns buraquinhos Então já é um capacete Voltado pra quem usa Comunicador A marca já fez Pensando nisso né? Eu paguei 200 dólares nele Mas esse não é O preço desses capacetes Tá? Esses capacetes Eles giram em torno De 300 dólares Vocês podem ver aí Que tá o preço aí ó O preço original deles Eu tô quase sem voz Que eu já falei pra caramba Tá? É É o preço Deles tá? Eu peguei uma promoção Por quê? Porque eu peguei o Valient Eu peguei o Valient 1 Né? Que é o primeiro que saiu Entendeu? É Então É Ele já caiu de preço um pouco Agora se você for comprar O Valient 2 Que é o mais novo Que é a atualização Né? O que que muda? Muda Muda Viseira Muda peso O Valient 2 Ele é um pouco mais leve Né? A questão da Refrigeração aqui A qualidade da entrada de ar O pessoal fala Que ele é um pouco melhor Que ele entra um pouco mais de vento Do que o antigo Né? Enfim É O capacete é o mesmo Com o mesmo sistema de abertura Aqui do queixo Tá? Mesmo sistema Porém ele é um pouco mais leve E a marca melhorou Algumas situações nele Como Viseira E entrada de ar Né? Forração Fica mais ou menos No mesmo padrão Tá? Deixa eu tentar filmar um pouco Da forração deles aqui Pra vocês verem Cara Até que de forração Se você compra um X11 Aí você já tem um capacete Que vai te atender bem Tá? O sistema de trava dele Ó É na mesma pegada Que a gente já conhece aí Né? Tá vendo? Ó Esse sistema de cliques Né? E a cordinha Que pra você puxar E destravar Não muda muito Né? Sistema de Ação da Do óculos de sol interno Mesmo esquema Aqui ó Girou ele desce Né? E o sistema de ar Também Mesmo esquema A queixeira Né? A parte aqui do Superior Do couro cabeludo Né? Pra entrar um ar ali Mais ou menos No mesmo esquema E o que muda Aqui é a posição De abertura da viseira Que geralmente As aberturas da viseira Acontecem de baixo Pra cima Né? Essa aqui Acontece de cima Ó Tá vendo? O ponto de puxar É aqui em cima Tá? O que muda É só isso Mas o produto Continua sendo o mesmo Tá? Não muda muita coisa Em relação A usabilidade não É só acostumar Com as novas posições Tá? É um capacete Bem bonito É um capacete leve Tá? Não é uma pena Não, mas ele é leve Né? Por ser escamoteado Geralmente escamoteáveis São um pouco mais pesados Né? Mas ele é leve Tá? É um peso agradável Né? E ele vem falando Aqui na viseira Ó O que que acompanha Né? O P-Lock Né? Read for P-Lock Né? É pronto pra P-Lock Né? Read for Link Ride Né? Ahn O telefone É uma travadinha Que a bateria Tá acabando Pera aí É disponível Pra Link Né? Pra você colocar Já o seu Comunicador Né? E Extra Conforto Né? Breathable Tipo Respirável Né? Breathable Né? Que é breath Tipo respiração Fôlego Essas paradas Né? E Hipoalergênic Né? Deve ser alguma coisa Anti-alergia Imagino que seja Né? E Enfim Mais ou menos Essa parada Né galera? Mais ou menos Isso aí Entendeu? Então Tô super satisfeito Com o capacete Tá? Um amigo meu O Rafa Ele já tinha um bicho Desse aqui E foi vendo O dele Né? Que eu Tomei gosto Em comprar o meu Tá? Eu comprei o meu Nos Estados Unidos No Brasil Ele tá na caixa De 2.500 reais Eu paguei 200 dólares Então com o dólar 5 pau Que eu tô no mês De maio Aqui nos Estados Unidos Então 5 contos Então vamos falar Que ele vai sair Mil contos Né? E basicamente É isso aí Velho Basicamente É um capacete Massa Gostei pra caramba Super confortável E recomendo Tá? E é isso aí Um abração pra vocês Fiquem com Deus Qualquer coisa Coloca nos comentários Aqui embaixo Se tiver alguma dúvida Se quiser fazer um comentário Alguma pergunta Dá ideia Valeu Abraço Tchau 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 Tchau